Música Muita gente que não tem a oportunidade de estar em grandes salas de cinema na região metropolitana, então é muito interessante que a gente tenha filmes em formatos de diversas metragens e de diversos gêneros, ainda mais quando abordam temáticas que para muita gente ainda, especialmente aqui no interior, são temas espinhosos, interessante demais a gente poder naturalizar determinados discursos. E foi muito massa poder ter assistido a esses filmes e ter tido esse acesso, né? Tipo, não ter precisado sair da cidade onde eu moro, do campus que eu estudo para ter acesso a esses filmes. Música